Tudo começou no bairro da Vila Clarice. O município era Perituba, estado de São Paulo. O mês era novembro. 21 de novembro, para ser mais exato. Ainda não era verão, mas o dia estava extremamente quente. Uns 38 graus na sombra. No pátio de concreto, estavam 326 jovens, organizadamente perfilados, em postura de descanso. Pernas ligeiramente separadas, pés em diagonal para fora, mãos cruzadas nas costas, umas sobre as outras. Como haviam ensinado naqueles primeiros momentos de estadia na Escola Preparatória de Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Entre esses jovens, havia um realmente magro. Seus 64 quilos, 1,72 de altura, cabelos lisos e pretos como carvão. Sua aparência deixava bem claro a sua descendência indígena, nariz largo e amassado, rosto redondo. Se não fossem seus lábios finos e os olhos grandes e castanhos, seria um índio perfeito. Por razões óbvias, ele sabia que este era o nome do seu pai, mas não tinha ideia de quem era seu avô ou porque havia colocado este nome em seu pai. Sempre que havia uma chamada em qualquer ano escolar, era a mesma coisa. Lá ia a professora. Sandro. Selma. Severino. Sidney. Sou. 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 Ele logo saía em auxílio da pobre docente. Levantava a mão e bradava. Sou. 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 Apesar de tão estranho ao cunho, ele não ligava, até brincava. Quando eu tiver um filho, vai chamar Souverino Maximiliano Andrade Pena Neto, a vingança. Isto sempre arrancava risos da galera em redor. Souverino Maximiliano, ou Maxi, como era conhecido na turma da vila, era muito bem-humorado. Apesar da sua infância sofrida, integrante de uma família de oito filhos, sabia o que era fome. Já havia comido e repetido prato de angu com taioba. E por muito tempo, achou que ter achocolatado em casa era coisa de rico. Com 13 anos, começou a trabalhar. E depois de muitos empregos, com 26 anos, conseguiu ser aprovado no concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Naquele momento, no pátio da escola preparatória, embora o suor lhe escorresse pela testa, rosto, pescoço, enxacando seu peito e sua camiseta branca, mesmo estando naquela posição chamada de descansar, mas que para ele era muito desconfortável e cansativa, sim, naquele momento ele estava feliz. O coração batia tão forte que parecia que iria pular do peito. Na frente dos pelotões recém-formados, Max observava aquele senhor calvo, branco, barriga um pouco saliente, com o rosto vermelho de sol. Ele tinha mais ou menos seus 40 e poucos anos. Tinha no máximo 1,62 de altura, baixinho. Max pensou, como será que ele fez para passar no teste de altura? Bom, deve ter erguido os ombros, levantado a sala dos pés e apoiado nas pontas dos dedos. Só assim, né? Para compensar aqueles centímetros que faltavam. Max ainda notou que a sua cabeça brilhava ao sol. E quando falava, pequenas gotículas de saliva voavam da sua boca. Pensou com meio sorriso. Ele vai chegar perto, vai conferir se eu trouxe todo o enxoval, vai começar a falar alto e eu aqui, sem meu guarda-chuva. Mas o importante é que ele estava ali. Ia ser policial militar. Sua mente, talvez até para protegê-lo do calor e do desconforto, começou a devagar. Lembrou da primeira tentativa de passar no concurso, quando tinha apenas 18 anos. Gabaritou a prova. Passou fácil no teste de aptidão física, nos exames médicos e no psicotécnico. Acreditou que já estava dentro. Aí veio o exame psicológico. Ele tinha dormido mal. Talvez porque estava ansioso. Quando a psicóloga perguntou se ele tinha algum trauma, desandou a falar. Falou das dificuldades, da fome, de quando caiu do trem. Mostrou até as cicatrizes na perna. Falou de quando trabalhava de office boy e que foi atropelado por um ônibus nos seis de São Paulo. Até detalhou. Foi ali, na chave de Toledo, ao lado do MAP. Conclusão? Foi reprovado. Quando saiu daquele prédio, azul e redondo, conhecido por Panelão, desandou a chorar. Pegou o metrô na estação Armênia chorando. Chorando foi até a estação Itaquera. Parou de chorar quando foi fazer a baldeação entre metrô e ferrovia. Dentro do trem, voltou a chorar. Foi chorando até Poir. E de lá, da estação de Poir, foi chorando até em casa. Parou de chorar no portão. Não queria que sua mãe e seus irmãos o vissem daquele jeito. Além do mais, as lágrimas tinham acabado. Resolveu naquele momento que não desistiria. E nos anos seguintes, trabalhou como vigilante e sempre que possível, prestava o concurso. Foi reprovado no odontológico por mordedura aberta. No outro concurso, foi reprovado no exame oftalmológico. Estava com a vista cansada, porque havia dormido mal e ainda veio lendo no metrô. Entre os dois, foi reprovado no exame psicotécnico. Nem sabia por quê. Naquela época, a Polícia Militar do Estado de São Paulo só aceitava candidatos até 26 anos de idade. Ele tinha 26. Era a última chance. Na noite anterior do exame psicológico, ficou com medo. Chorou. Conversou com Deus. Fiz então o voto. Se eu passar, vou ser o PM mais íntegro e honesto que eu puder. E se eu conseguir me aposentar, vou servir a Deus. O voto deu certo. Foi aprovado. Aí, começou a investigação social. Meses esperando. O tal telegrama não chegava. Sempre que via um carteiro na vila, ia perguntar se tinha algo pra ele. Quinze dias antes de estar em forma naquele pátio, estava chegando no serviço. Cansado. Viu o carteiro no seu portão. Lembra que caiu uma garoa fina. Correu até o carteiro. E perguntou. Sim. O telegrama finalmente havia chegado. Quando foi abrir aquele telegrama, quase o rasgou. Era muita ansiedade. Além do mais, nunca tinha aberto um telegrama na vida. Lá estava. No telegrama constava o dia e a hora da apresentação. 21 de novembro de 1994. Sete horas da manhã. Ele teria que estar na Vila Clarice, em Pirituba. Ia ter que sair às três e meia da manhã. Mas não ligava. Tinha conseguido. Sua vida havia mudado naquele dia. Em que aquela garoa fina batia no seu rosto. Igual hoje. Quando essa garoa fina bate no meu rosto. Espera. Não tá garoando? Max voltou ao presente. E deparou com o cabo careca. O rosto a centímetros do seu. Mais vermelho que nunca. Gritando e cuspindo. Seu patá. Imagem do cão. Tá dormindo em pé. Me mostra se chovou agora. Max só conseguia responder enquanto procurava sua mochila do lado esquerdo. E ela estava do lado direito. Sim, senhor. Um instante, senhor. Não ache minha mochila, senhor. O cabo gritou. Cuspindo mais ainda. Do outro lado. Imagem do cão. Ao encontrar a mochila. Max foi abrindo e mostrando as roupas. Mostrou os materiais de higiene. De cama. Enquanto isso. O cabo gritava e cuspia no seu rosto. Mas Max, no fundo, exultava. Ele estava ali. Tinha conseguido. Ia ser policial. Caso tenha gostado desta primeira crônica do canal. Inscreva-se. Curta. Compartilhe com aquele seu amigo. Sabe aquele seu amigo que é candidato da polícia militar? É, então. De repente, essa história vai motivar ele. E você vai ajudar ele a passar no concurso. Quero agradecer a sua atenção para você que ficou até aqui. Muito obrigado. E, bom. Até a próxima. Fui.